Bom dia, bem-vindos de volta ao canal Emmys for Management. Eu sou o professor Mário Moraes e hoje vou-vos falar da análise SWOT, ou na tradição para português FOFA, que é muito utilizada e que tem vários passos e vamos aqui começar a detalhá-los. O primeiro passo, que é um passo que normalmente toda a gente faz, é o de listar tanto as forças como as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Portanto, e fazemos uma lista de cada uma delas. A primeira coisa que é importante, forças e fraquezas são algo interno à nossa empresa. Portanto, são coisas que nós fazemos bem ou melhor com o mercado, ou mal ou pior com o mercado. Oportunidades e ameaças são tendências do mercado, ou são eventos que são externos à empresa. Portanto, são coisas que nós podemos, de facto, aproveitar para melhorar ou que podem prejudicar. Portanto, uma tendência externa, não interna à empresa, mas externa ao mercado. E, normalmente, o que se faz nesta análise é que faz-se uma lista e tem-se uma visão geral do que é que é a nossa análise FOFA ou SWOT. E vamos manter o SWOT para depois, para o próximo espaço, ser mais fácil a nível da crónica. Ora, isto já é um bom começo, mas não é suficiente. Porque só nos permitir ter uma visão não nos permite tomar melhores decisões. Então, eu vou propor dois passos adicionais. O primeiro passo é fazer a matriz TODOS, que é a matriz que relaciona as forças e as fraquezas com as oportunidades e as ameaças. Portanto, vamos ver onde é que as minhas forças, efetivamente, se cruzam com as minhas oportunidades, por exemplo. E, portanto, temos aqui uma área boa onde, com o que eu sei fazer, posso tirar proveito de oportunidades. Temos aqui onde as minhas forças podem cruzar depois ameaças e, portanto, onde eu posso diminuir ameaças pelos recursos ou pelos processos que eu faço bem. Depois temos onde as minhas fraquezas se cruzam com as oportunidades, que é onde, basicamente, há algo que eu posso, há uma tendência positiva, mas eu não tenho os recursos ou as capacidades para atuar sobre ela. E, no fim, há área de perigo onde as minhas fraquezas se cruzam com as minhas ameaças, onde eu estou muito disposto. Agora, neste ponto, com esta matriz, já temos muito mais informação para agir e para tomar boas decisões. Mas eu vou propor ainda um terceiro passo, que é o plano de ação, com o nível de prioridade. Portanto, o que nós vamos fazer é, em cada uma destas intercessões, vamos definir uma ação e vamos atribuir uma prioridade alta, média ou baixa, para que possamos ver o que é que temos mesmo de fazer e o que é que é bom fazer, mas pode ficar para segundo plano. Portanto, este é o resultado final que deve sair deste processo. É um plano de ação com prioridades, mediante toda a análise que fizemos para trás. Muito obrigado mais uma vez e voltarei em breve com mais vídeos.